olá meus amigos do youtube e meus amigos do facebook eu falei que ia fazer o castelo de gresco vou mostrar pra vocês meus amigos do facebook que vocês que estão me acompanhando agora no youtube que tem o canal vou mostrar o castelo de gresco para vocês do rimé 2017 doutorial de hoje meus amigos do youtube do facebook eu disse que ia fazer o castelo de gresco dos amigos do facebook eu disse pra vocês que eu ia fazer o castelo de gresco do rimé eu fiz e eu fiz pra vocês meus amigos do youtube que eu estou agora no youtube canal vou mostrar o castelo de gresco do rimé que eu fiz doutorial de hoje 2017 o castelo de gresco esse é o castelo de gresco eu tenho essa caveirinha aqui que eu fiz de plástico a caveira fiz de plástico bolha no lado do olho no outro lado do nariz eu tenho essa boca os ossinhos do crânio da caveirinha fiz com plástico bolha esse é o castelo de gresco ficou assim o castelo de gresco que está aqui a feiticeira que está aqui a feiticeira nas histórias a feiticeira sempre é ruim né mas dessa história a feiticeira é boa a bruxa é nas histórias tem a bruxa que é má madrasta mas nessa história do rimé a feiticeira é boazinha esse é o castelo de gresco tem esse trono tem aquele buraco ali pra armadilha e a feiticeira está sentado no trono está com essa roupa branca que eu fiz esse colar azul que ela é a feiticeira é uma águia né tem aqui a chaminé chaminé que é onde tem a armadilha o telhado do castelo aqui é outro castelo em etérnia né é no meu lugar em etérnia o castelo inglês com esse aqui é o resto do outro castelo o castelo do príncipe a piada da rainha dos pais deles ó o tapete que eu coloquei essa mesa com essa cadeira isso aqui é do rimé o escudo dele na verdade é do Thor só que eu disse que era do rimé isso aqui é do super homem só que é para dizer que é do rimé o tapete vermelho que eu botei a rainha no trono com essa coroa essa daqui essa daqui é a ela é a filha do danca do metô metô essa aqui é a tila esse daqui é o gorgo esse daqui é o rei ó o rei ali é o metô melhor amigo do rimé do hada esse aqui é o pacato esse aqui é o pacato esse aqui é o pacato esse aqui é o alec é o alec do filme madacascar mas eu faço de conta que o alec é o gato guerreiro do rimé quando o pacato se transforma no gato guerreiro esse aqui é o gato guerreiro do rimé eu sou o gato guerreiro ó o remé é por isso que eu boto esse negócio vermelho que o gato guerreiro eu também tenho uma roupinha vermelha o pacato que caiu aqui o pacato e ele depois se transforma no gato guerreiro esse é a galinha pitadinha eu transformei ela no amigo do arqueiro que é amigo da Dora o arqueiro transformei a galinha pitadinha no corujito e esse é o arqueiro o pau índio azul transformei ele no arqueiro e corujito é arqueiro e corujito aqui é onde rodá que vive eu transformei o ban slati o ban slati em rodá que é aquele robô do mal transformei esse boneco no sami suga do desenho do rimé transformei essa na bruxa naquela bruxa que parece com um gorgo só que ela do mal a sombra a sombra a sombra a sombra transformei esse no setrote aquele que tem o olho grandão assim cara de barata transformei em outros personagens também esse daqui que é puxa saco do rodá esse daqui essa aqui é felina essa é felina não não essa é a mulher escorpião a de lá que é felina essa é felina a felina esse daqui são os robôs eletrode do rodá é os robôs da horta da horda é os robôs da horda que essa daqui é a que adora essa adora essa adora a lide da horda quando a adora ainda a irmã gêmea do rime doada adora a irmã gêmea do príncipe ada e quando o rodá que roubou ela ela foi criada cresceu aí ficou sendo a líder da horda trabalha para a horda ela ela está com seu rifle de choque na cintura ela está com seu rifle de choque que ela algumas vezes atirou esse rifle no rime para congelar ela atira ela está com essa bota ela está com essa roupa que eu fiz igual a roupa para a dora igualzinho ó e aqui só a roupa da xirra quando a dora se transforma na xirra ela ganha a espada do poder que tem essa pedra que tem essa pedra na espada ó o que fiz a espada dela a espada da dora quando ela vira xirra né esse negócio que é para botar no cabelo dela no filme é dourado isso aqui é de outra cor a roupa da xirra a blusa era para ser dourado branco e dourado era para ser branco aqui ó branco com a folha de louro a saia da xirra e a capa da xirra e a capa da xirra esse é o cavalo espírito o cavalo da dora ele está transformado no cavalo é unicórnio no vitania com essa máscara faltou as asas dele no vitania esse é o príncipe esse é o príncipe que ele está com outra roupa por baixo porque ele tem um segredo porque o príncipeada se transforma no rimé igual a dora aqui tem o segredo que se transforma na xirra o príncipeada está aqui com o pacato mas tem hora que eu vou dar pause pra vocês verem eu vou transformar ele no rimé viu gente daqui a pouco eu volto ele está aqui com o pacato o príncipeada pacato mas tem hora que ele pega e se transforma no rimé tem hora que o príncipe fala assim Favoloso poder mágico foi revelado no dia que eu ergui minha espada mágica e falei pelos poder de igles com rime 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 tananana rime aí o gato guerreiro bonequinho guerreiro olha o gato guerreiro tem outros personagens eu tenho uma maligna que eu mesmo fiz ela está com essa bota verde essa saia verde essa blusa lilás com detalhes azul com vermelho esse blacelete lilás essa maquiagem a sobrancelha da maligna esse chapéu da lilás esse daqui é o homem fera esse daqui homem largato e homem cobra que na verdade é super homem e batman mas faz de conta que o batman é o homem cobra e que super homem é o homem largato e esse daqui sabe aquele boneco é do dat dat sei lá se falasse o nome que é inglês aquele boneco do story o que é o vilã eu decidi ele eu não sabia o nome dele do boneco do story o aquele boneco porque eu botei a máscara nele ele está vestido de esqueleto aquele boneco do story eu não sabia o nome dele e deu o nome dele de Billy ele está vestido do esqueleto esqueleto arqui-inimigo do Rimet e Rimet é arqui-inimigo do esqueleto que ele sempre quer o segredo do castelo de igreja aí transformei ele no esqueleto tá vendo detalhes azul a roupa do esqueleto o lilás a cara de caveira porque esqueleto é uma caveira é claro sem um esqueleto ele tem o cajado do esqueleto era para ser lilás era para ser lilás que a caveira é branca era para ser lilás essa parte do cabo do cajado era para ser essa cor a cor de cima da camiseta do esqueleto isso aqui e aqui essa caveira era para ser branca a ver o castelo de igreja é o castelo de igreja esse é meu o castelo de igreja com você é meu o castelo de igreja ficou igualzinho não foi? Vocês Eu fiz aí a série Meu irmão Eu fiz, tá no Face Não está no YouTube No YouTube eu vou fazer outra série